Salve, salve, galera! Tudo bem? Kazuki falando. Hoje eu vou falar com vocês sobre o Twitch, tá? O porquê eu decidi levar as minhas lives que eu faço de Yu-Gi-Oh! e de outros jogos para o Twitch e explicar o porquê eu meio que fui obrigado a fazer isso. Porque o YouTube está penalizando muito quem faz live na plataforma do YouTube e cada vez está pior isso, tá? Bom, então eu vou dividir esse vídeo em duas partes aqui, tá? A primeira eu quero falar sobre o porquê eu estou movendo para o Twitch e a segunda eu vou dar algumas dicas para você criar sua conta na Twitch e como utilizar a Twitch de uma forma interessante, tá? Bom, vamos lá. Primeira coisa, porquê eu estou movendo as lives para o Twitch? Bom, galera, essa decisão eu meio que fui forçado porque o YouTube penaliza muito lives grandes na plataforma. Se você faz uma live de duas horas, igual a gente faz aqui de Yu-Gi-Oh! Cara, o YouTube entende que aquele conteúdo não é bom. Sabe por quê? Ele entende que se você assistir 30 minutos do vídeo de duas horas, você assistiu 25%, certo? 30 minutos, teria mais uma hora e meia, ou seja, você assistiu 25% só daquele conteúdo. Então a retenção daquele vídeo fica de 25%. Eu estou falando isso chutando alto. Eu sei que muita gente vem, assiste 10, 15 minutos da live e sai fora porque, querendo ou não, a minha live dura duas horas, três horas às vezes. E o YouTube tem essa métrica. Se você assistiu 30 minutos do meu vídeo de duas horas, você não gostou do vídeo. O YouTube entende que você tem que assistir aquilo 100%. Então se você faz um vídeo de 10 minutos para o YouTube e você assistiu 10 minutos do meu vídeo, ele vai entender que aquele vídeo é muito mais interessante do que uma pessoa que assistiu 30 minutos de um vídeo de duas horas. Eu sei que não faz sentido, mas as lives entram nessa computação, entram na contagem desse algoritmo e acaba ferrando toda a produção de conteúdo do YouTube. Eu já tentei fazer isso antes de mover as minhas lives para o Twitch, só que poucas pessoas conhecem o Twitch, poucas pessoas sabem o que é o Twitch. E por isso esse vídeo para mostrar para vocês que o Twitch é uma plataforma de stream dedicada para jogos. O YouTube cada vez mais parece que quer chutar a comunidade gamer da sua plataforma, apesar de que parece que cada vez mais entra mais pessoas para jogar, cada vez mais entra mais criadores de conteúdo gamer, só que o YouTube não gosta da gente. E ver essas lives de duas horas, de três horas dentro da plataforma dela, ela pega essa métrica de tempo assistido, que é a porcentagem, e ela acaba não notificando mais vocês inscritos do meu canal, que tem vídeo novo, que eu estou criando live, porque ela entende que você só assistiu 20% do meu conteúdo, você não está interessado no meu conteúdo. Então, eu estou separando as coisas, deixando o YouTube para ser um canal de vídeo pequeno, trazendo decks, trazendo dicas, trazendo melhores momentos das lives, e a maior parte das lives irão ser feitas no Twitch. Então, galera, antes não era tão prejudicial, hoje está tão prejudicial que vocês não recebem notificação. E como o Twitch é uma plataforma focada em gamers, que dá um suporte para jogadores, suporte para pessoas que querem criar um conteúdo, fazer lives bem maiores, eu estou migrando para a Twitch, tá bom? Então, esse é o motivo, tá? É por questões de usabilidade de vocês, tá? Vocês vão ver que o Twitch tem muito mais recursos, e também de um problema que o YouTube está tendo em, sei lá, ver suas lives das pessoas se são boas ou não. Galera, eu sei, nem todo mundo tem duas horas para ficar aqui comigo na live jogando. Então, assistir meia hora é muita coisa, mas o YouTube não entende isso. Então, infelizmente, o YouTube, eu terei que parar as lives lá. Mas, antes da gente mostrar aqui a própria plataforma do Twitch, eu não vou, tá, de cara, começar no Twitch. Eu vou iniciar as lives no Twitch e no YouTube, assim como eu já fazia há bastante tempo. Só que dando uns 10 a 15 minutos, ou pelo menos uma meia hora, eu vou fechar a live no YouTube e continuar aqui no Twitch, tá? O Twitch, ele é um aplicativo que você pode baixar ou acessar o site igual vocês acessam pelo computador, que é um site, né? É twitch.tv, tá bom? Então, cara, vocês ainda irão receber a notificação, o começo da live, mas já recomendo a vocês que comecem a migrar para o Twitch. Se vocês quiserem continuar me assistindo, é claro. Se vocês quiserem ficar só no YouTube, não tem problema nenhum. Mas, grande parte, ou 90% aí, do conteúdo que eu for gerar estilo live é no Twitch, tá bom? Agora, vamos falar um pouquinho o que é o Twitch aí, para onde eu estou migrando, se realmente vale a pena essa plataforma. Bom, cara, o Twitch é como se fosse um YouTube, só que para o quê? Para jogos. Você pode ver aqui, ó, que você pode assistir, por exemplo, quem está streamando League of Legends. Tem 187.815 espectadores. Depois vem Overwatch, Fortnite, Counter-Strike, PlayerUnknown's Battlegrounds, IRL, que deve ser aquele chat, sei lá, o Dota, Hearthstone, World of Warcraft, GTA V e Monster Hunter. Esses aqui estão na capa, tá? Então, aqui, galera, é onde você vai... É como se fosse uma plataforma só de lives, entendeu? Você vai assistir aqui na hora. E, por exemplo, vamos pegar aqui e buscar o meu canal. Você vem aqui no buscar, vem Kazuki, já vai aparecer aqui, ó, canais. Kazuki Mazda, Camon Kazuki. Kazuki Mazda é o meu, você clica aqui e você vai para lá. Indo aqui no Kazuki Mazda, tá? É... Provavelmente você vai assistir, eu já vou estar online aqui, essa tela já é praticamente a tela onde você estará me assistindo, tá? Se você pode ver... Você pode ver várias coisas aqui, tá? Por exemplo, eu tenho 5.345 seguidores, tá? E eu estou seguindo 3 pessoas. Para você receber a notificação que eu estou em live, que você sabe que eu estou aqui, né? Praticamente fazendo alguma coisa, você clica nesse coração chamado a seguir. Vai aparecer para você, se você não tiver uma conta, para você se cadastrar. Você pode logar com o Facebook, ou você pode criar uma conta. Então, você clica aqui, conectar-se com o seu Facebook, e irá começar a aparecer uma tela onde você irá colocar o usuário e a senha, tá? No celular também é a mesma coisa, você vai acessar com o Facebook. Então, eu vou logar aqui na minha conta, um minutinho e já volto. Bom, galera, após logado, você vai ter a sua imagem aqui em cima, né? Onde eu posso mostrar aqui para vocês. Está vendo aqui, ó? Kazuki Mazda. No caso, eu sou o dono desse canal, então irá aparecer algumas coisinhas a mais, como painel de controle, canal e tals. Mas, para seguir alguma pessoa, basta você clicar naquele coração. Vamos lá, vamos procurar de novo uma outra pessoa aqui. Deixa eu ver quem que tem aqui. Vamos olhar o Renan. Renan Sparrow. Aqui, ó. É um criador de conteúdo de Yu-Gi-Oh! Duel Links, né? Eu não sigo ele ainda, vou começar a seguir ele aqui, tá? Então, aperto para seguir, tá? Aqui você vai colocar as notificações. Se eu deixar esse checkzinho, toda vez que ele entrar em live, a atividade do canal, qualquer coisa, eu vou ser notificado. Então, eu vou receber uma mensagem. Ó, o Renan Sparrow começou uma live, tá? Então, já também fica aí de, praticamente, de lambuja aí, o propaganda para o canal do Renan Sparrow, o canal do tweet dele, tá? Ele tem algumas coisas a mais do que eu, porque eu acho que ele já faz mais um tempinho. No caso, ele tem o Se Inscrever. O Se Inscrever é um pouquinho diferente, tá? Do próprio YouTube. Aqui, a inscrição é paga, tá? Então, a inscrição gratuita é um pouquinho diferente, tá? E tem uma inscrição paga, que você vai pagar com cartão de crédito e tal. Você não precisa se inscrever para receber as notificações ou assistir, mas inscrever no canal, você ajuda financeiramente aquele canal, tá? Então, aqui não tem like, não tem nada, tá? Você pode, sim ou não, se inscrever no canal, tá? Adquirir bits seria alguma coisinha como se fosse umas micromoedas, tá? Então, você pode comprar esses bits e pode doar ele aí para a pessoa. É um estilo de moeda virtual. E, se eu não me engano, você consegue adquirir bits de uma outra forma. Eu não vou entrar em detalhes aqui, tá? Mas você pode dar essas micromoedas, fragmentos de dinheiro para o próprio inscrito, como seria, como se fosse, tipo, um superchat do YouTube, né? Então, estou aqui no Renan. Eu posso ver os vídeos passados dele, né? Eu posso vir aqui em vídeos e ver o que ele fez aqui. No caso, ele fez uma live dia 9, tá? Então, dia 9 foi ontem. Fez uma dia 8, outra dia 8, outra dia 7 e por aí vai, tá? Então, clicando em vídeos, você consegue ver os vídeos do Renan. Fica salvo. Igual no YouTube. Olha aqui, ele fez uma live de 5 horas, quase 6 horas, e uma outra live de 4 horas e pouquinho, cara. Então, pô, você pode clicar aqui e assistir. Vamos pegar essa live aqui, por exemplo, e a gente vai assistir. Já estamos ao vivo. Igual no YouTube. Algumas partes vai ficar sem som, por exemplo, aqui, tá vendo? Porque ele estava escutando uma música com direitos autorais. Aqui você vê até o chat das pessoas, tá vendo aqui, ó? O chat da pessoa falando ali. Cara, você pode ver o que a pessoa digitou, tá ligado, na live. Olha como que a ferramenta é muito mais poderosa que o YouTube, cara. Você pode assistir a live e ver o que a galera estava digitando, se ele estava lendo, os seus comentários e tals. Então, cara, é muito bacana, tá? Você poder assistir o vídeo e ver os comentários. Como eu disse, essa parte está mutada, você está vendo que está vermelhinha, porque provavelmente ele estava rodando uma música com direitos autorais. Só que isso não prejudica o vídeo todo. O YouTube, cara, se eu colocar algo de nirvana, ele vai bloquear o vídeo todo. Aqui ele só vai mutar aonde ele identificou. Claro que provavelmente deu alguma parte que ele estava escutando alguma música aqui. Só que, por exemplo... Só te lembrando. Ele estava escutando uma música que talvez tenha até direitos autorais, mas acabou sobressaindo no áudio, tá? E aí, tipo, até roda. Mas as músicas que sobressaem o áudio, ele muta. Muita gente já reclamou disso, porque ninguém está aqui para assistir ou escutar, na verdade, a pessoa escutando música. Aqui está a galera para ver a galera jogando. Mas, assim, já é bem melhor do que o próprio YouTube, tá? Então, você pode ver os clipes, cara, que também é outra coisa bem legal. Esses clipes são coisas que você, você inscrito aqui, nosso follower, pode assistir ou não. No caso, alguém aqui clipou, né? Foi clicado pelo VR, ver ridículos, né? Ele clicou e clipou essa parte aqui do vídeo. Você clica, você pode ver a melhor parte. Tá, eu gastei um card de chave no Yami Yugi e não peguei uma habilidade. O quê? Meu Deus, sumiu a mensagem do cara. Eu joguei ranqueado, eu ganhei duas habilidades em três horas. Difícil. Ah, mano, é sorte, cara. É sorte, não tem muito o que fazer, não. Eu tenho todas as habilidades do personagem do DM, mas a última do Merrick, eu já estou atrás há uns três meses. Putz, velho. Renan, o quadro lá atrás está se mexendo. Ah, velho. Deixa essas histórias de quadro aí pra lá. Renan, você já jogou o Yugo GX Tag Force Evolution? Você sim pretende trazer para o canal? Tá, então, você viu aqui que o cara clipou, ele pode clipar até um minuto. Clipar é praticamente pegar uma parte do vídeo e destacar. Isso fica visível para todo mundo, tá? Então, no meu caso, se você vir aqui no meu canal, tem também os clipes, tá? Só que aqui, velho, a galera aqui, você pode colocar a Kazuki Mazda no final que vai ir para o meu canal também. Só que meus clipes são muito retardados, cara. Deixa eu ver aqui, ó. A galera, Kazuki fritando, tá ligado? Essa aqui foi meio boba. Essa aqui foi um rage que eu dei, agora há pouco, na live. Eu acho que ele tá lascado. Ah, vai falar que ele tem o Curibum na mão. Ah, puta que pariu, velho. Eu sou retardado pra caralho, velho. Vocês estão vendo? Eu sei, eu sou retardado. Essa parte aqui não foi eu que fui lá e peguei os melhores momentos. A galera foi lá e pegou o melhor momento, entendeu? Então, é legal isso porque ajuda até o próprio criador de conteúdo a destacar as melhores partes das lives. Ele vem aqui e escolhe, ah, essa aqui eu gostei, vou deixar, vou salvar. Essa aqui eu gostei, vou deixar, vou salvar. E dá pra fazer até um vídeo, cara. Então, coisa que hoje o YouTube não tem. Então, por exemplo, vamos lá. World of Aircraft. Vocês sabem que eu amo World of Aircraft, eu jogo World of Aircraft. Tá rolando alguma parada aqui e eu posso clipar, né? Aqui, ó. Clica aqui, ó, nessa paradinha que vocês não estão vendo. Deixa eu tirar a minha webcam. Tá vendo aqui, ó, bem onde tá o mouse aqui, ó. Vocês estão vendo o mouse? Clicou aqui, ó. Clipou. Clipou, você vai pra essa parte aqui e você vai ver a parte que você tá querendo clipar, entendeu? Deixa eu pausar aqui. Vamos só pra parte de clipe. Ok. Aí você pode vir aqui e ver a parte que ele tá clipando, tá? Aqui ele tá explicando pra gente. Então, eu posso voltar aqui só até essa parte, no caso. Posso vir um pouquinho mais, né? E clipar essa parte aqui. Sei lá, o cara fez uma jogada da hora lá. Eu pego o clipe, pego essa parte do clipe aqui. É só um minuto, né? Ah, beleza. O cara fez uma jogada da hora. Aí eu coloco um título aqui, tá? Então, essa parte do clipe vai ser a parte que eu posso fazer um clipe do vídeo lá do World of Aircraft. Não quero esse maluco falando. Posso rodar aqui e tal e tal. Aqui, essa parte ele tá comentando. Ele tá falando da jogada do cara e tal. E o cara fez isso aqui, fez aquilo ali, fez aquilo lá. Vou vir aqui. Clico aqui, sei lá. Tipo, teste clipe. Vai ficar lá, tá? Eles vão ver esse clipe. Teste clipe. Vou dar um publish. E aí eu posso agora até compartilhar esse clipe com o próprio criador pra ele poder assistir isso lá na hora. Eu tava assistindo alguns clipes que a galera tava fazendo das minhas reações overreacted. E aí eu posso fazer o seguinte, cara. Eu venho aqui. Fiz esse clipe aqui. E eu posso ir lá na live dele e postar lá, tá ligado? Posso pegar a URL aqui. Deixa eu ver onde tá a URL. Essa URL mesmo aqui. Vou voltar lá pra onde tá a tweet dele e vou colocar aqui no chat. No caso, o link tá excluído. Eu não posso compartilhar o link lá e tal. Mas beleza. Deixa eu ver se eu consigo colocar e-bolt. Colocar um low. Passar pras pessoas. Bom, dá pra fazer várias coisas. Ou seja, você pode pegar aquela aquela jogada que o cara fez top, tá ligado? E passar aí pra frente, entendeu? Então tem muita coisa que o tweet nos disponibiliza, né? No caso, aonde você vê que você tá seguindo aqui. No caso, ó. Tá vendo? O Renan Sparrow apareceu aqui. Ele tá offline, tá vendo? Então, o Renan Sparrow tá offline. Na hora que ele ficar online ele vai ficar vermelhinho aqui em cima, tá? Cara, tem muita coisa do tweet e não dá pra explicar só nesse vídeo que senão vai ficar enorme, tá? Já vai dar quase 20 minutos de vídeo. Com os cortes acho que vai ficar uns 15 minutos. Mas, cara, eu recomendo que você baixe o aplicativo, assine alguns canais lá. Tem o Renan, tem a galera lá, tipo Severance, tem, acho que o Tia, tem o Leandro, tem, sei lá, mano. Todo mundo tem canal no tweet lá. Até aconselho vocês, criadores de conteúdo, ir pra tweet, tá? Não tô ganhando nada do tweet, nem tem o botão de subscribe, tá? Então eu só tô fazendo isso porque é uma plataforma que eu vejo dando muito suporte aos criadores de conteúdo que são gamers e o YouTube não está fazendo isso. Então, desculpa, YouTube, enquanto você não melhorar, não vai rolar aí esse amorzinho de live que eu fazia sempre aí no canal, tá bom? Então, basicamente é isso. Lembrando que eu vou fazer as lives nos dois lugares no começo e mais ou menos uns 15 a 20 minutos, talvez até uma meia hora, eu paro a live no YouTube e continuo só no Twitch, tá bom? Então, galera, muito obrigado, espero que vocês tenham entendido aí como que usa basicamente, tá? Você pode logar com o Facebook, todo mundo tem parada do Facebook, você pode criar conta na mão, tá? Então, dá pra você fazer várias coisas aí e eu espero que vocês gostem da plataforma, é onde eu estarei fazendo as minhas lives, é onde eu estarei passando a maior parte do meu tempo jogando, eu pretendo não só jogar Yu-Gi-Oh! outras coisas também, lá é uma plataforma que dá essa possibilidade e eu espero mesmo que vocês sigam nós criadores de conteúdo de Yu-Gi-Oh! ou qualquer outro criador de conteúdo no Twitch, tá? Eles dão essa força pra gente que é canal de games, então vamos também ter mais atenção no Twitch porque eu acho que vale a pena, se a gente criar uma comunidade legal lá de Yu-Gi-Oh! do El Links, cara, poxa, velho, seria bem bacana brasileiro, ó, no Twitch. No YouTube a gente sabe que a gente manda, já era, mas bora pro Twitch também, vamos representar a comunidade brasileira lá, velho, tá bom? Muito obrigado mais uma vez pelo assistir esse vídeo, valeu, falou e fui!